As vendas para o Dia dos Pais de 2018 devem registrar desempenho melhor para o comércio. Em relação ao ano passado, o esperado é uma alta real de 3 a 4%, segundo a avaliação econômica realizada pela Fecomércio RS. Este estabelecimento em Montenegro, que faz parte de uma rede de lojas do Rio Grande do Sul, com 60 anos de tradição, aposta na confecção masculina nessa época do ano. A expectativa é sempre ter uma venda, suprindo as necessidades do que os clientes vêm buscar. A ideia que cada filho tem para vir pegar o presente para o seu pai. O que vocês fazem para atrair os clientes? Na verdade, como o Dia dos Pais é perto da primavera, a gente já recebe muitos produtos de verão, como bermudas, camisetas de manga curta, produtos já para a nova estação que vai se vir. E como é o fim do inverno, a gente está com uma promoção bem boa de inverno. A avaliação econômica da Fecomércio RS apurou que a alta das vendas deve favorecer alguns segmentos específicos do comércio, especialmente com a continuidade das baixas temperaturas nos dias que antecedem o Dia dos Pais. O pai é uma pessoa muito importante, eu acho, na vida de cada um. Aqui na loja a gente vê várias situações. Tem gente que vem comprar presente para o pai, para o vô, para o sogro. Eu acho que a crise, assim, enfim, a crise é a pessoa, às vezes, até que cria, porque eu acho que a pessoa sabendo se administrar, sempre dá para vir comprar um presentinho. Tem vários produtos que a gente pode vender, tem kit de meias, kit de cuecas, camisetas, então sempre tem alguma coisinha que cabe no bolso de cada um. Quem também está otimista com as vendas para o Dia dos Pais é o empresário Montenegrino Gregory, que é proprietário de uma loja especializada em confecção masculina. Então, a expectativa do Dia dos Pais é sempre muito bacana, né? Porque vem a calhar junto com as liquidações de inverno. Então, tipo, nada mais interessante que uma liquidação, o Dia dos Pais, o homem adora isso, né? Então a expectativa é muito boa, apesar de todo mundo estar meio pessimista no comércio, né? Então a expectativa sempre é muito boa. Apesar da crise, o movimento nas lojas tem aumentado. E os comerciantes apostam nas promoções para atrair os clientes. A temida fala da crise, né? Mas a gente vai tentando se virar com promoções, tipo assim, ou a gente vai fazendo algumas coisas, algum marketing específico, né? A gente está hoje com a promoção das calças, a gente tem que chamar o público de algum jeito, assim, aquelas velhas histórias. Enquanto uns choram, outros vêm de lenço, né? Então a gente tem que se reinventar todo dia para poder trazer esse cliente para a loja. E opções de presente para o Dia dos Pais não faltam? Não faltam nunca. Apesar da mulherada sempre reclamar que é, tipo, sempre muito difícil dar presente para homens, né? Mas o homem, tipo, não foge muito do suéter, de uma camisa, de uma polo, ou do jeans mesmo, que é nosso mesmo jeans, né? Então é sempre boas opções. Obrigado.